Deixe-me dizer quanto te amo Deixe-me dizer quanto te quero Deixe-me dizer quanto te adoro Fique distante de você, eu choro Te amo mais que a abelha ama a flor Te amo e quero dar-te o meu amor Te quero mais que um cego anseia ver É assim que eu amo você Sempre te amei e vou te amar Não vejo motivos para te esquecer Sempre te amei e vou te amar Não vejo motivos para nos separar Deixe o povo criticar Eles não sabem o que há dentro de nós A nossa vida ainda será cor de rosa E o nosso lar cercado de paz A nossa vida ainda será cor de rosa E o nosso lar cercado de paz Sempre te amei e vou te amar Não vejo motivos para te esquecer Sempre te amei e vou te amar Não vejo motivos para nos separar Deixe o povo criticar Deixe o povo criticar Eles não sabem o que há dentro de nós A nossa vida ainda será cor de rosa E o nosso lar cercado de paz A nossa vida ainda será cor de rosa E o nosso lar cercado de paz A nossa vida ainda será cor de rosa